Música Presidente CCTL e ATTEM Timor-Leste precisa investir e aceitar recursos humanos a tua seguradação da OMK. A FUN participa em fórum de diálogo com a vantagem ou desvantagem a sua adesão timor-leste-nian da Organização Mundial Comércio e realizando a sua sociedade civil, quinta-feira, Presidente Câmara Comércio e Industria Timor-Leste Jorge Manuel de Araujo Serrano, a sua entidade Jotu, a sua investição em setor recursos humanos. Nenhum, ele assegura a adesão timor-leste da OMK na sua setor Jotu, a sua servisção motoc e a sua produção raílar na mercado internacional. A setor privada, o seu uso quando vai desafio preparação da setor privada nasional, não é o ingresso para a Luz-Leste, mas é fácil, não é? Agora, nós temos a seguramentação de investimentos em esta hora, outros governos, e temos a utilização para a Organização Mundial de Comércio. E, com a fase que faz, é preciso preparação do setor privado, a produção, a produção de raios, e recursos que nós temos que ajudar a produção de raios, e também nós temos que ter produtos no mercado internacional. Não tem nenhum processo, nós hoje temos um processo, e nós temos que ter produtos também. Portanto, nós temos que ter o presidente da Câmara do Comércio, nós temos que ter estudantes de raios, e também nós temos que ter responsabilidade do setor privado, se eu estou privado ao serviço, mas isso é componente ou tudo. O pesquisador Lauhamutuk, Mariano Ferreira, e a intervenção, já tem, adesão para o OMK, o governo tem que usar fundos, e investe-se lá, e raios, e raios, e raios, e raios, e raios, e não competem com o OMK. O Fundo Minarai, é 18 bilhões de dólares americanos, e investe-se lá, e estrangeiros, e não é, não é, mas o insato utiliza o fundo de neododíaco para que ele tenha condição de raios. E não é, mas o insato desenvolve o setor produtivo, o setor privado, a indústria, para que, pelo menos, ele tenha que ter uma raios, e não é, ele compete. Também, agora, ele também, pois, adesão significa que ele tenha um valor, e preparar, em termos de lei, em termos de recurso humano, em termos de técnico, em termos de equipe, o que ele tem capacitação para facilitar e preparar para ele. Talvez, ele tem que preparar condição de raios, mas ele tem que sair naimba desenvolvemento de raios, em termos de comercio, industria, produção, para ele. Organização Mundial Comercio estabelece a lorongida Fulan Janeiro, tendo reunido a atusiasia no Resin 5, o objetivo é atuar a regra comércio, entre nação siraiha nível global, a basic nível global, no Timor-Leste, lhe houve a Conferência Ministerial Organização Mundial Comercio, em termos de Raios Antônio, em termos de Abu Dhabi, tendo, oficialmente, Timor-Leste, em termos de membro OMK, em termos de Raios Antônio, em termos de Raios Antônio, Damian Gonçalves, David Gonçalves, ZMN. ZMN.